Você não precisa ir para a escola de arte para ser um grande artista. Nós coletamos truques simples mais geniais para desenhar, que simplificarão seu processo criativo e o tornará muito mais interessante. Para o primeiro truque, você precisa de um pedaço de papel branco e fita. Faça uma forma de diamante com a fita no papel. Agora você vai precisar de marcadores. Preencha os triângulos de diamante com pequenos golpes. Use cores diferentes. Remova a fita. O resultado é uma imagem de diamante multicolorida. Decore o padrão com rebordo azul. Um par de marcadores, fita e um pouco de tempo livre. E seu quarto contará com uma verdadeira obra da arte moderna. Nessa ideia, provaremos que a geometria é uma ciência muito divertida. E para começar, você precisará de pequenas folhas de papel e tintas aquarela. Dilua generosamente a tinta com água e pinte sobre o papel. Use cores diferentes. Espere até que as imagens sequem. Em seguida, pegue um marcador preto fino. Desenhe um flamingo a partir do bico. Mas você só pode usar formas geométricas. Construa a silhueta do pássaro a partir das figuras. Desenhe uma raposa da mesma maneira. Para facilitar o desenho, você pode pré-esboçar a lápis. E em seguida, preencha o contorno com figuras aleatórias de diferentes formas e tamanhos. Escolha o desenho que combine com a cor do fundo de aquarela. Um flamingo cor de rosa. Uma raposa vermelha. Um barco em um mar azul. E um pequeno pássaro em frente a um fundo amarelo. Esses desenhos geométricos parecem muito elegantes. Quase como desenhos jiruigami. Aqui está outra ideia de um padrão em comum. Desenhe uma paisagem em um pedaço de papel com um marcador preto. Torne seu desenho diversificado e complicado. Comece a colori-lo. Use um marcador azul. Decore um dos níveis com pinceladas longas. Faça um enfeite floral em uma linha como essa. Pinte um arbusto com pontos compridos. Encha a montanha com formas aleatórias. Alterne o estilo de desenho dependendo da camada da imagem. O resultado é tão interessante que você não poderá tirar os olhos dele. Tantos pequenos desenhos diferentes. Pode levar uma eternidade para encontrar todos os detalhes. Para a próxima ideia, você precisa de uma folha de papel grosso. Dobre assim. Desenhe uma pessoa com um grande sorriso com um marcador. Abra a folha. Conecte as linhas da face. Desenhe os dentes enormes e uma língua longa como a de um lagarto. Desenhe as caudas da cobra nas laterais. Pegue alguns lápis. Pinte o rosto da pessoa de rosa. Pinte as bochechas, olhos e cabelo. Faça uma camiseta colorida. Abra a folha e continue a colorir a parte oculta da imagem. Pinte essa parte da face de cinza. Sombreie a língua com um lápis vermelho. Faça uma baba azul e pinte a boca de preto. Faça as pontas dos dentes ficarem amarelas. Como pode um monstro sanguinário tão horrível viver em uma pessoa tão gentil e amigável? Com as nossas dicas para desenhar, qualquer coisa é possível. E agora você precisa de um caderno de papel gráfico, uma régua e uma caneta de ponta fina. Desenhe uma tabela usando régua. Desenhe um padrão com linhas e zigue-zague. Na segunda célula, repita o padrão mais espelho. Preencha a imagem inteira com esse padrão. Começando pelo canto, pinte as células em um tabuleiro de damas. Pegue um marcador vermelho e preencha as lacunas entre as células. O resultado é um belo ornamento geométrico. Parece um bordado único e elegante. Incrível! Vamos preparar um papel branco para mais uma dica. Coloque um alicate, um mosquetão e um botão no papel. Esses podem ser quaisquer outros objetos. Então, o que você vê nessa foto? Um mosquetão. Agora você precisa tentar ver algo mais interessante. Desenhe presos nos dois lados do mosquetão. Desenhe uma cabeça. Faça os olhos e abaixe as orelhas. Desenhe o contorno de um torso e pernas. Decore a tromba com listras. Você tem um pequeno e fofo elefante. O que um botão simples lembra? Nariz de porco. Desenhe uma cabeça redonda. Orelhas. Olhos minúsculos. E um sorriso. Tudo pronto! Oink, oink! E agora o alicate. Desenhe uma cabeça com um rosto zangado. Vista com um chapéu de avas largas. Conecte com o alicate e decore o pescoço com um lenço. Desenhe os braços. Os vaqueiros corajosos do Texas preferem calças vermelhas. Treine sua criatividade com a ajuda do esboço de uma variedade de coisas. As primeiras impressões podem ser enganosas. Talvez você não esteja vendo alicates, mas um fazendeiro do Texas. E o que você veria? Vamos dizer como pintar uma bela imagem em aquarela. Preencha a folha com aquarelas. Use tons de turquesa, roxo e azul. Quando a tinta secar, pegue outra camada de aquarela por cima. Torne a imagem mais saturada, às vezes escurecendo em azul profundo. Desenhe pinheiros nas bordas com tinta preta. Adicione pontos brancos e desenhe algumas constelações. Corte a imagem ao longo do contorno. Aplique cola Elmer no papel. Cole a imagem de aquarela. Desenhe uma silhueta de uma menina segurando todo o céu estrelado com tinta preta. A profundidade das cores é simplesmente fascinante. Muito lindo! Comece o próximo desenho com um simples lápis. Começando pelo canto superior, desenhe linhas descendentes. Termine a linha e conduza em espiral. Repita a linha com um marcador. Pinte as listras com um marcador preto, deixando um espaço livre entre elas. O resultado é uma espiral monocromática torcida. Para um maior efeito 3D, defina o meio da imagem com um lápis. Desenhe sombras nas bordas. Você tem uma ilusão de um buraco misterioso. Quem sabe o que está do outro lado da foto? Parece muito impressionante! Prepare pedaços multicoloridos de folha de aveia fina para outra ideia em comum. Em vez de um pincel, dessa vez vamos usar um garfo. Mergulhe na tinta. Faça um pequeno selo. E estique um pouco na tela. Faça pequenos movimentos caóticos para criar o efeito de agulhas. Use tinta rosa brilhante sobre um fundo verde claro. E laranja vai bem com o roxo. Desenhe uma face alongada e um nariz redondo. Obtenha pequenos ouriços engraçados. E se você colocar as fotos em um quadro, elas farão uma obra de pop art. Vamos dizer o que você pode desenhar em um caderno de papel gráfico comum. Desenhe uma mandíbula com presas, orelhas, pernas de sapo e língua. Decore o rosto com um penteado e chifres. Desenhe olhos e rugas. Adicione outro par de pernas com cascos bifurcados. Desenhe pontos. Pinte tudo com marcadores. Pinte a língua de vermelho, os chifres de laranja e torne o monstro verde. Mais um monstro fácil de desenhar. Comece com os olhos e desenhe o contorno do rosto. Desenhe dentes e língua na boca. Adicione membros. Pinte o corpinho de amarelo. E um monstro rosa como esse pode ser feito em um segundo. Esses desenhos são tão simples que até mesmo crianças pequenas podem fazê-los. E eles parecem muito engraçados. Vamos preparar uma folha comum de papel milimetrado e um modelo de papelão redondo. Delineie no papel. Sem remover o círculo, faça marcas em um dos lados com um lápis. Aplique um trecho do círculo e sombreio interior do círculo com o lápis. Misture o lápis com o dedo. Pegue uma caneta preta fina. Desenhe blocos de várias células ao redor do círculo. Pinte-os em um padrão quadriculado. Desenhe as linhas no meio do círculo. Repita também o padrão de xadrez em tijolos verticais. Veja! As células parecem se projetar além dos limites do desenho. E à primeira vista parece ser em 3D. Desenhe as células e surpreenda seus amigos com ilusões simples, mas espetaculares. Você gostou de nossas ideias criativas? Qual delas você vai tentar primeiro? Escreva sobre isso nos comentários. Dê um joinha se você gostou desse vídeo. E não se esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal e clique na campainha para não perder os truques de criatividade mais interessantes no Trum Trum.